Então, sobre esse assunto, a gente também vai falar sobre Goiânia, porque nas últimas 24 horas, a capital registrou 690 novos casos e 33 óbitos pela Covid. Deu a média, então, de 700 casos diários e a Prefeitura de Goiânia vai iniciar uma testagem rápida na população. Nessa semana, sobre esse assunto, a gente vai falar, então, com a Superintendente em Vigilância em Saúde de Goiânia, Grécia Carolina Pessone, a quem eu já agradeço a participação aqui no TVC1 e desejo uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, até o momento, Grécia, a gente tem 17.422 casos confirmados aqui na capital, são 480 óbitos. E a Prefeitura de Goiânia vai começar na próxima semana a testagem. Por que essa testagem agora? Não demorou, não? Não, a testagem, né, as nossas medidas, elas são baseadas em evidências científicas, né? Essa testagem ampliada, ela é para tentar identificar, né, possíveis casos positivos, que mesmo assintomáticos estão circulando normalmente, estão trabalhando, para orientar essas pessoas a permanecer em casa e, assim, evitar a transmissão para os colegas de trabalho, para outras pessoas na rua. E como que vai ser esse processo da testagem, né? As pessoas têm que ir aonde? Devem fazer o quê? Como que vai acontecer esse processo? Olha, são duas etapas, né? Uma delas é a testagem no domicílio, então aquelas pessoas que possuem sintomas, que procurarem a unidade e ainda não tiver no terceiro dia de sintoma, ela vai ter sua coleta agendada no seu domicílio. Então, a coleta, ela é feita a partir do terceiro dia de início dos sintomas, antes disso, muitas vezes, não é possível detectar o vírus, né? Então, se essa pessoa procura a unidade, ela não tem que voltar depois para fazer o teste no período correto, a gente vai fazer o teste no domicílio dela. E aquelas pessoas também que têm sintomas, que entrarem em contato com a central humanizada do COVID, né, no município de Goiânia, no teleatendimento, ele também, se ele for sintomático, ele vai ser orientado, né, que ele vai ser agendado para poder fazer a sua coleta também domiciliar. Além disso, os bairros que têm o maior número de casos, um maior crescimento nas últimas duas semanas, eles terão a testagem no sistema drive-thru e tenda. Então, em pontos específicos, né, a gente vai colocar essas tendas, vai também ter drive-thru para testar a população, mesmo aquelas pessoas assintomáticas, mas aquelas pessoas que acham que podem estar com vírus porque tiveram contato próximo com alguém positivo ou que suspeitam, né, que possam estar com a infecção. Então, essas pessoas, mesmo assintomáticas, elas vão poder fazer o teste, né? E esse teste, essa tenda, ela é uma tenda itinerante que ela vai se localizar naqueles bairros onde há um crescimento maior e onde as pessoas têm menos acesso a fazer o exame, por exemplo, particular. Então, vai ser, inicialmente, a gente vai começar mais nas regiões periféricas. Quais são essas regiões? Já tem, a gente já tem, você já tem um planejamento das primeiras regiões que vão receber as tendas? Sim, as primeiras regiões são a região norte e noroeste, né? Onde a gente teve um crescimento maior de acordo com o último inquérito. Então, o primeiro bairro a receber vai ser o bairro Guanabara e a gente orienta também que os moradores do setor Vale dos Sonhos, que é ali do lado do Jardim Guanabara, que também procura essa tenda. Então, todas aquelas pessoas que acham que tiveram contato, que possam estar com o vírus, né? Que, né, eles vão fazer o teste, né? Quem que não deve fazer o teste? Crianças menores de 12 anos, tá? E aquelas pessoas que realmente estão em isolamento domiciliar 100%, não saem, não têm contato, acham que não têm contato com ninguém, né? Essas aí não têm necessidade de fazer. Mas se a pessoa suspeita que ela possa estar contaminada, a gente orienta que procure a tenda a partir de quarta-feira. E a partir desses exames, dos testes realizados, Ogrésia, como que vai ser o monitoramento da Prefeitura? Vocês vão ficar ligando para a população? Vai acompanhar as internações, se forem o caso? Vai indicar para procurar? Isso que já é feito, né? Pela Secretaria Municipal de Saúde, através do serviço de telemedicina. Hoje, todos os casos positivos que são notificados no sistema do Ministério, o telemedicina acompanha por 14 dias, se as pessoas possuem sintomas. Ela tem um acompanhamento diário, ou se é aquela pessoa que fez o exame, porque teve contato com alguém, mas não tem sintoma nenhum, o telemedicina acompanha mesmo assim, mas a cada dois dias, né? E por que a gente fala que são os notificados? Porque todos os laboratórios privados, clínicas, qualquer local, farmácia, que faz o teste para a COVID, ele tem que notificar o resultado no sistema do Ministério. Às vezes, tem algum paciente que fala assim, ah, mas eu não recebi a ligação do telemedicina. Então, a gente orienta que ele comunique à unidade que ele fez o teste, se a unidade fez a notificação dele no sistema do Ministério. Todas as unidades de saúde de Goiânia são orientadas a notificar, inclusive a notificação é uma lei, tá? E a gente faz esse acompanhamento através do serviço de telemedicina e os pacientes que são internados, é feito um acompanhamento direto pela Secretaria Municipal de Saúde também, pelo CIEVS. Só para a gente finalizar, Grécia, qual que é a expectativa de testagem que o município espera alcançar com esse novo processo a partir da semana que vem? Cerca de 260 mil pessoas. Tá certo, então. Agradeço a participação da Grécia Carolina Pessoni, ela que é superintendente em Vigilância e Saúde de Goiânia. Grécia, obrigada pela sua participação aqui no TBC1. Eu que agradeço, estamos à disposição. Agradeço a participação da Grécia Carolina Pessoni e Saúde de Goiânia. Agradeço a participação da Grécia Carolina Pessoni e Saúde de Goiânia.